Qual foi aí a música, o hit do carnaval pra vocês, hein? Eu fiz essa pergunta ontem no Naveguei. Dá só uma olhada. E agora eu tô aqui ainda no Naveguei com essa galera, essas noivas maravilhosas, pra descobrir qual é o hit do carnaval desse ano. Qual é? Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, ok, ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Tá tudo ok por aqui? Não tá não, sabe por quê? Elas tão querendo marido. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Já temos ali. Não, tá. Todas essas noivas, só esse noivo? Pois é, tem que dar conta, hein, né? Quantas noivas você tem hoje aqui? Dá conta. Na verdade só uma. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A CIDADE NO BRASIL A música nem começou, vocês já estão assim? Tem que ser assim, a carnaval desde cedo né? Gente, tem mais música por aqui? Chama, chama, chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando cima Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando cima Oh, energia maravilhosa, meu Deus, foi bom demais, né? Mas o hit do momento, o hit do carnaval foi essa daí que tá tudo ok, né gente?